Um adolescente de 15 anos de idade acabou apreendido na rua Uruguai, próximo da rua Raimundo Cantuária, bairro Nova Porto Velho, aqui na capital. Junto com o suspeito, os policiais encontraram 38 porções de drogas aparentando ser craque. Uma guarnição na polícia militar então estava em paturamento pela região quando avistou o rapaz tentando jogar uma sacola. Os militares então realizaram a abordagem e dentro da sacola havia os 38 invólucos de craque. O menor então acabou apreendido e conduzido aqui para a central de flagrantes e autuado no crime de tráfico de entorpecentes. O aparelho celular do menor não parava de tocar. Um militar então atendeu a ligação e era um outro rapaz do outro lado da linha dizendo que queria adiantar a droga. Ou seja, o menor estava comercializando entorpecentes. O caso agora será entregue ao delegado de plantão. As imagens são de Tafarel Silva, João Silforo, plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.